...deste mundão, dois amigos nossos que pariu deste mundão A arma foi por céu, foi por terra, é fria Por reverta o Pai nosso, nós é como Ave Maria É como Pai nosso, nós é como Ave Maria Ave Maria, cheia, sobe e festa Senhor, e com vós, que bendita e sou É de a mulher e bem, rica e fruta Vós, vosso ventre, nasce o Jesus Santa Maria, vinte e mãe de Deus Vão caia, Deus por ele, mãe dos pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém, Jesus, Maria e Jesus Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho O Pai, o Pai, o Pai, a Esteria não tem cidade A gente não tem alegria Vamos lá, vamos lá Maravilha A Bota, a A своia O que é isso? 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 O que é isso?